Oi pessoal, mais uma entrevista gravada no Salão do Estudante, dessa vez com o Rubem Alves, gestor do projeto Universities Portugal. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Marina Lulier e esse é mais um vídeo do Salão do Estudante. Eu estou aqui com o Rubem Alves, representante do Sistema Público de Ensino Português, de Ensino Superior, e ele vai contar para a gente um pouco sobre como é o processo seletivo para fazer graduação em Portugal. É isso aí. Nós em Portugal temos o sistema público, as universidades públicas, temos também os politécnicos públicos e temos as instituições particulares. Nós neste projeto, Universities Portugal.com, representamos as universidades públicas. Para o ingresso no ensino superior em Portugal, nas universidades, há uma vantagem que quase todas, no caso do nosso grupo, as 15 universidades que nós representamos, todas elas estão aceitando o Enem como prova de ingresso no ensino superior. O que facilita muito, porque não tem que fazer prova em Portugal, pode fazer a prova através do Enem e assim ingressar no ensino superior. Também é importante dizer que há um concurso especial para estudantes internacionais em Portugal. Ou seja, um brasileiro não concorre contra os estudantes portugueses. Concorre apenas com os outros estudantes de todo o mundo que querem estudar em Portugal e que hoje já são quase 40 mil estudantes internacionais que representam 12% dos estudantes que existem lá em Portugal e por isso um clima cada vez mais internacional. E Rubem, conta para o pessoal que está assistindo a entrevista, o que é o diferencial estudar em Portugal? Bom, para os brasileiros há uma vantagem que é o facto dos estudos serem em português. O que facilita muito, eu sei que há muita gente que hoje quer também aprender uma segunda língua, além do português que já sabe, quer aprender uma segunda língua, mas o que nós costumamos dizer é que é mais fácil estar a estudar em português e estar ao mesmo tempo a aprender uma segunda língua porque as universidades têm muitos cursos de aprendizagem de línguas e que também pode fazer em Portugal. Mesmo aqueles que queiram desenvolver o seu inglês ou outra língua podem fazê-lo em Portugal ao mesmo tempo que estuda em português, que é uma vantagem. Outra vantagem também importante é o facto de o país ser muito seguro. Portugal é o quinto país mais seguro do mundo e quer para os estudantes, quer mesmo para os pais que enviam a pessoa para estudar, é um fator que tranquiliza muito o facto da segurança também ser bom. O clima é melhor do que muitos outros países da Europa, o que também ajuda e as pessoas também são de cultura um bocadinho parecida com Portugal. É muito interessante porque são várias opções de estudos e eu vou deixar os links na descrição desse vídeo do universisportugal.com para que vocês possam saber todas as universidades participantes desse projeto. E para a gente finalizar esse vídeo, eu gostaria que você falasse para os brasileiros mais ou menos quanto é o custo anual para estudar na universidade em Portugal. Bom, na graduação o custo ele varia entre 3 mil euros e 7 mil euros, que no valor atual do real isso significa mais ou menos aproximadamente, depende de como evoluir o real, mas significa mais ou menos 10 mil reais a 20 mil reais, que é um custo que comparando com outras universidades no mundo não é assim tão caro. Isso também é uma vantagem que Portugal tem. Além disso, além do custo da anuidade, da mensalidade, também há a vantagem de, por comparação com outros países da Europa, Portugal continuar a ser um pouquinho mais acessível de viver. E isso, mesmo para quem tem algum dinheiro para gastar, significa que não vai gastar tanto na sua formação e pode gastar fazendo outras coisas, descobrindo a Europa, descobrindo Portugal, que é um país cada vez mais na moda, muito turístico e onde cada vez mais pessoas vão. Hoje, só em brasileiros que estão a estudar em Portugal, já temos mais de 10 mil e isso significa uma prova de que cada vez mais as pessoas confiam em Portugal. As universidades que nós estamos a representar, muitas delas estão nos melhores rankings internacionais e isso é uma opção muito boa para as pessoas que querem estudar a forma. Eu agradeço muito ao Rubem pela entrevista. Obrigado, Rubem. E olha só, me aguarda Portugal. Então é isso aí, pessoal. Um beijo e até a próxima. Tchau. Obrigada. Então, eu espero que você tenha gostado. Assista as próximas entrevistas. É isso aí. Um beijo e até a próxima. Tchau.